Tá ligado o som? Tá. 3, 2, 1 e... Fala, galera do vosso canal! Essa é a dicção do Rossini. Não, vou falar de verdade. 3, 2, 1 e... Fala, galera do vosso canal! Galera, vai ter live sim! Pode marcar aí só com as antigas, parceira. Domingo às 18h, aqui no canal. Modão e viola das antigas. Rap do vosso canal. Você já de verdade vem do seu que tal? Essa habilidade. Pobre ou rico na totalidade. É a bola que escolhe seu crack. Jogando sempre com amor. Sou grato a todos vocês. Se sou intenso de jogador. Sem sorte que chega essa vez. Grato pelos 2 milhões. Querem rap do vosso canal? De 6 milhões ou de 7 milhões? Comenta aqui embaixo. Beleza? Se não viu o primeiro, coloca aí. Rap do vosso canal. Motivacional. Muito legal. Muito like aí, se inscreve no canal. Vamos começar o vídeo de hoje que é o quê? Vem aqui os três pra cá. Vem aqui os três pra cá. Vem rápido. Vem rápido. É isso aí. Vai ser jogo de futebol de casal. Vamos ver quem vai ganhar. Hoje é Camila e Rocine contra Juninho e Rafaela. E é isso. O Lucas vai pro gol, né? Fazer o quê? O encalhadinho vai pro gol. Vem aqui encalhadinho. Vai pro gol. Fala ali. Fala ali. Como eu sou encalhado eu vou para o gol. Fala ali. Fecha nele. Fecha nele. Fecha nele. Fala, vai. Jura, fica legal. Fala, mano. Fala. Eu acho que ele tá querendo uma pessoa. Fala, Lucas. O que você quer? Liga pra ler. Cinder. Bonitíssimo. Não vai ler. Aaaaaaaah. É a família. Que bonitinho. Olha o sorriso. Vai pro gol, vai pro gol, vai pro gol. Bom, vamos começar então, meu irmão vai no gol. eu e a Rafaela contra o mocinho e a Camila. Vamos ver, né? Se tem alguém que ganha dessa dupla aqui, que até agora não teve. Você sabe disso? E eu acho que no último desafio eles não ficaram em último. Não, foi o Gozo. Foi o Gozo pela primeira vez. Vocês saíram. Tá melhorando, né? Saiu da última colocação. Não tá melhorando? Sim. Não tá? Essa é a dicção. E agora vocês vão ficar melhor do que antes, em segundo. Ou não, né? Ou não, né? Bom, vem cá, então. O primeiro desafio vai ser legal. A gente começa. Vai ser difícil pra gente, hein, Rocinha? O Lucas vai jogar com a mão assim pra cima. Eu vou jogar? O Lucas vai jogar pra cima a bola. E a menina tem que dar um domininho. Aí a gente corre atrás da bola e tem um toque pra chutar. Ou seja, você errou, né, menina? Legal. Ela vai ter que dominar a bola pra gente chutar. Difícil. Bem difícil. Quer que eu liga pra Letícia? Quer? Tá triste de real ou você tá zoando? Ah, mano, os caras vêm aqui gravar de casal, velho. Os caras sabem que eles... Mas não é. Aconteceu o imprevisto do Gozio e o Arthur não vim. Os caras sabem que não tem ninguém. Ainda fica me chamando de encalhado. É brincadeira dos caras. Você sabe. Não é brincadeira. Eles gostam de ficar humilhando os outros, velho. Eles estão enchan. Saca é resenha. Resenha o dia inteiro. A gente é resenha. Valendo. Vai, mano. Ela na bola de pique. Boa! É, ajuda muito. Aê! Você virou o rosto. Ó, filma. Sim! Que bom. Ó, mano. Eu e Camila. Camila. Você tem que... É uma opção. Se você dominar certo, eu farei o gol. Prometo. Ah, mas você vem desse lado. É um chiquinho outro? E eu? Então você domina ela. Só domina ela. É o pão na bola. Vai, mano. Você tem que defender, mano. Não dá barra. Não vale ficar ferido da bola. Vai, já. Para, amor. Para. Vai lá. Vai lá. Vai lá atrás do Rosilio. Vai ter que estar de lá. Perfeito? Golaço. Ele vai, ele vai, ele vai. O pique, o pique, o pique. Vai, 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 vai. Isso aí, é isso aí que eu quero ver. Esse é o Coutinho, moçamos. Você gostou, né, do pique? Mostra os balãozinhos que você aprendeu, vai. Ô, louco. Ô, louco. É isso. Aí, Rafa, é isso aí. Ah, Júnior. Segunda rodada, vai. Vai, mano. Ah, não. Valendo. Valendo, Júnior. Mas por que ele joga na frente? Mas foi boa. É gol. Vai, amor. É gol, eu não erro daqui. É impossível. Não vai. Quer ver? Galera, é impossível errar daqui, ó. Eu posso tirar aqui ou se tá forte. Atirar aqui. Nossa. Eu posso pegar? É bom, né? Vamos lá. Foi mal. Vai lá. Vai lá. Vamos do negócio. Deixa eu até. Deu errado. Ele ficou de vergonha. É? Fiz merda. Vamos lá. Agora nóis. Boa, agora você dominou bem, isso aí, isso, 2x1, o que mais? Gostei também, eu gostei, agora a gente só vai inverter, entendeu? Ué, normal? Vai! Ô Lucas, vem aqui! Vai, Lucas! Nossa, tá mais animado que eu na segunda vez. Ele tá, eu fui trocar ideia por ele, ele tá bem desanimado. Vai lá, vai lá perguntar aqui o que aconteceu, vai lá perguntar o que aconteceu, vai lá. Eu já perguntei já, ele falou. Vai lá, tá terminado mano, vai logo. Falta só isso e mais um só pra acabar. Tá acabando rapidão, vai. Ó, você vai dando só, a gente domina e a namorada chuta. Tá bom? É né, a namorada. Vai, vai logo, vai acabando já. Vamos Lucas, vamos, vamos. Cara de graça, esses caras é muito... Esses caras é tudo sem noção mano. Vai logo, vai. E chorou ou não? Sabe respeitado? Vem cá. Vamos lá, vai acabar esse vídeo rapidão, né gente? Vai, o Rosilio vai começar então, vai. Eu vou colocar a bola ali pra você. Vai Lucas, você tem que defender mano, você não defendeu nada ainda. Eu sou o Camila. Aí, defende. Boa! Ele não fez nada também. Excelente chute, excelente dominada. Fizemos o primeiro gol. Uma vitória hoje? Vai. Vai ter uma vitória. Ai, ai, ele tá de sacanagem. Ele tá morto velho, tá cansado. Vai, minha vez agora pra Rafaela. Amor, vou ajeitar pra frente. Vai, tira dele. Sai nele, Lucas, tira nele. Tira nele. Claço! Mano, não tá dando... Não, não, pera aí, vou fazer uma pausa. Galera. Não, vem aqui Lucas. Nossa, ele tá muito pausa. Ele tá... Vem aqui, eu tô falando sério agora. Não, você tem que jogar certo, mano. Você tem que jogar certo, Sérgio. Não, os próximos dois, você vai jogar certo. O que aconteceu, Lucas? Por que você tá assim? Joga certo, mano. Você tá com dor de barriga? O que aconteceu? Mano, joga certo. Alguém brigou com vocês? Eu só quero que... Você vai jogar certo? Eu só quero que acaba logo esse vídeo. Por quê? Para, mano. Por quê? Por quê? Tadinho, ó. Vai, vamos... Vai logo, velho. Fica enchendo o sapo dele, mano. Galera, por quê? Caramba, olha que pouquinho, eu caí zoando. Do nada. Ninguém tá te zoando, velho. Vai. Por que será que ele tá assim, mano? Porque ele falou que ele tá em casa. Tadinho de casal, eu acho, mano. Por que ele tá bravo? Porque ele falou que ele tá em casa e vocês vão zoando ele porque ele tá assim. Vai, vai, vai. Por que ele tá só... E daí? Por que ele tá só... É isso da Camila agora, galera. Por enquanto, eu e a Rafaela estamos ganhando, hein. Bate de esquerda Vamos lá então galera Se a gente fizer A gente para Do outro lado Golaço de 3D Nossa Deitou demais 4x2 pra gente Vamos lá A gente vai cruzar na área Pode ser rasteiro E ela tem que chutar de primeira Ou seja Vai ter bastante furado Antes do último desafio Segue todo mundo no Instagram É muito importante O meu é Juninho Manela com 2L O meu Instagram é João Rossele em 7 Estou quase chegando 1 milhão O meu é Rafaela Souza com 2Fs E se inscreve no meu canal também Pra eu bater 1 milhão O meu é Arroba Camila N Segue lá E o meu irmão é Lucas Encalhado Manela Lucas sem ninguém Segue ele aí Vai Lucas Meu nome no Instagram é Elite Lucas Ai que escroço Fazendo escroço Olha ele que nem a gente A batida Opa Morrita devagar Júnior Vai de primeira Vai Ah Lucas Não valeu isso Não valeu Mano o cara não vai mais nenhuma bola Todo mundo vai fazer gol Aí vai acabar eles ganhando Se ele vai pular na bola Joga a próxima Nice Quero mais gravar E daí? Todo mundo quer gravar não vem Ah então deixa Eu não vou gravar mais Tá louco Segundo Chuta Vai na bola Chuta Vai rebota Vai toque Vai tem gessado no chão O Lucas Toma Foi Último agora Não sou goleiro Você quer que eu faça o que? Na bola Último Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo Bora Devagar Devagar Mor Nossa Só fazer Não vale Tá bom Valeu sim Valeu Primeiro chute alto dela Tá bom Fizemos dois gols Já ganhamos na verdade Mas se ela fizer os três A gente Empata Não Tava quatro a dois Cinco a seis Seis a dois Se ela fizer Seis a cinco Não fica tão feio Né Nossa Ah João Não pode Faz de novo Não Camila Não reclama Pelo menos você tem alguém Pra você confortar A sua tristeza Vai Tá muito chora Vai 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 Por que de novo Ah A minha ele depende Vamos ver como é que é É terceiro e último Vai Terceiro e último Valendo Vai ter saído né Lucas Tá vendo Seja três pro casal joela Ganhamos mais uma E agora a câmera vai ficar pendurada na trava E a gente vai chutar Mas o negócio é o seguinte Ganhamos E o destaque pro vídeo de hoje É o meu irmão Ele não foi nas bolas da Rafaela Ele tava morto Na última Porque se ele defende pelo menos duas dela A gente tinha chance Nem tinha mais chance no último Esquece Horrível Casal preferido Eu não tenho casal preferido O único casal que eu queria Era o meu casal Mas eu não tenho É Encalhadinho Hashtag encalhado nos comentários É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo E comenta se ele Se a gente traz alguma menina Pra ele jogar Tá Tchau